Como eu devo fazer, como que tenho que me entregar Pra te conhecer Mesmo que o meu pecado não me deixe te ver Mas vou te encontrar, eu sei Porque no meu coração existe um fogo queimando E me transformando por inteiro Quando eu penso na cruz Vejo Jesus pregado E lembro dos pecados que cometi Vou me ajoelhar, ali vou te encontrar Aqui vou te encontrar Tenho sede de te conhecer Vou arrancar a venda dos meus olhos Abrir mão dos meus desejos E tua vontade de viver O dia lá na cruz Estava Jesus pensando em mim Em um pecador, tão pecador Mas me amou de verdade Ele se doou Ele se entregou E me perdoou E me deu uma chance pra viver Pra mudar Um dia lá na cruz Estava Jesus pensando em mim Em um pecador, tão pecador Em um pecador, tão pecador Em um pecador, tão pecador Mas me amou de verdade Ele se doou Ele se entregou E me perdoou E me deu uma chance pra viver Pra mudar Quem eu sou Ele me amou Ele me amou Vou me ajoelhar Vou me ajoelhar Vou me ajoelhar Ali vou te encontrar Vou te encontrar Aqui vou te encontrar Tenho sede de te conhecer Vou arrancar A venda dos meus olhos Abrir mão dos meus desejos E sua vontade E sua vontade de viver Um dia lá na cruz Estava Jesus pensando em mim Em um pecador, tão pecador Mas me amou de verdade Ele se doou Ele se entregou E me perdoou E me deu uma chance pra viver Pra mudar Um dia lá na cruz Estava Jesus pensando em mim Em um pecador, tão pecador Mas me amou de verdade Ele se doou Ele se entregou E me perdoou E me deu uma chance pra viver Pra mudar Quem eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Legenda Adriana Zanotto